a gente tem que cuidar, a gente tem que viver... vai... vai... eu gosto de cultura... que é, papai, você está chorando... coisas além da loucura... carai... vou ficar só te dando no cu, eu acho... o cara está te dando no cu, eu acho que está doido... cura... cadê? cadê a cura? cadê a cura? deixa de exaivação... o que é, Theo? como está aí a vida dele? acho que está difícil... bate também, pô... eu boto a Fermi 2, pô... não sei como eu soar ainda não... não sei como eu... não sei... eu nunca sei... Vou matar o quadra depois Pá, dois Faltam muito dano pra mim ver ainda Pá, dois É que eu tô só tentando te ajudar A não resetar a vida do boys Vai, cura Curou aí Curou Preciso ir Vem correndo, vem me ver Pega o Uber, pega o Black Só não mexe na minha gaveta Caramba, aí, caralho, tua vida foi lá pra baixo, viu, agora, tu viu Cura, filho, iiii Cura aí, pô Tem que usar outra cura, cura normal, pô Tô usando a cura verde, pô Vai, vai, cura aí, cura aí que eu vou botar BM Morreu, morreu Morreu não, deixa eu morrer não Morreu já Morreu não, caralho Vai, não Dois segundos aqui, parco Curou tudo, hein, curou Ih, morreu o quê? Que morreu o quê? E aí, e aí, tá batendo aí, tá batendo? Tô batendo Vou ficar na cura aqui, pô Vou ficar na cura No debuff, cada debuff É, tá porra, curou tudo nada Tem um anel do coisa aqui, ó Caramba, o HP do bicho botou todinho, pô Caramba, tava tão pertinho de morrer, véi Tá pro reto, véi E aí, tô poscou, véi Vai, vou usar o buff aqui agora E agora, batei com tudo agora Vai Tô fazendo a cura, véi Vai, não, vai batendo também Vai batendo, vai batendo Vai batendo, vai batendo Deixa que eu tenho esquiva ainda Caramba, é muita coisa, véi Pra administrar, véi E tem que perder, viu Tu não é pra jogar de arqueiro, tá doido Poder bater no boys É esquiva ainda Caramba, olha esse HP Voltando, véi Meu amigo Esse cura vermelho Pegasse em tu, véi, tá bem Tem o quê? Tem a cura vermelha aqui Mas a cura vermelha não pega em tu, véi Ela só pega em mim, tá ligado Matamos, matamos Cinco minutos matando o boy Tá, pô Na dungeon Aí Ah, mas é Tem uma Desculpa Núcleo alto Porção da sorte Eita, porra Pegou o quê? Núcleo alto Dois núcleos altíssimos Eita, pila 50kk eu peguei Caralho, GG Então Cadê? 55kk Eita, porra Quem tinha T Baix Ele 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 Ele